Música Estamos aqui para mais um fenômeno UFO na TV Mundo Maior. Hoje continuamos dando continuidade ao trabalho de entrevistas que fizemos no 6º Fórum Mundial de Ufologia, realizado na cidade de Curitiba, no Paraná. No programa de hoje, a entrevista com o cientista do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mais especificamente no setor de balões meteorológicos, que é o engenheiro Ricardo Varela. Nós vamos ver os comentários que ele vai fazer, não só a respeito de fenômenos meteorológicos, uma série de assuntos, e também da pesquisa ufológica em si. Tenho certeza que vocês acharão bem interessante. Então, uma ótima entrevista. Eu queria começar já com uma pergunta. Qual a importância do conhecimento meteorológico na pesquisa ufológica? Olha, é sempre bom você ter conhecimento das condições meteorológicas quando o evento ocorreu. Então, você tem ideias de, por exemplo, temperatura, que você pode identificar os fenômenos que podem ocorrer na natureza, devido a temperaturas, as condições de umidade. Também a parte de astronomia, identificar onde está Vênus, onde estão Marte e outros planetas. É bom você ter esse conhecimento também. E a parte meteorológica, você pode eliminar determinados fenômenos atmosféricos. Se você tiver conflito... Por exemplo, tempestades magnéticas podem gerar bolas de luzes, que são confundidas com o fenômeno UFO. Você pode ter reflexos da lua em nuvens, que podem gerar um efeito UFO. E por aí vai, tem vários fenômenos que podem ser confundidos. Ricardo, como é que você se interessou pela pesquisa ufológica? O que te levou a entrar para a ufológica e quanto? Bom, isso aí já tem um certo tempinho, no final da década de 70, eu estava jogando bola com os colegas e nós vimos uma luzinha no céu. Isso era mais... Próximo das sete horas da noite, estava começando a escurecer, era inverno. Em Brasília não tem nuvens nessa época do ano, o céu é extremamente claro. E aí eu vi uma bolinha de luz que começou a se deslocar. Na época eu já tinha um... Eu já estava... Um certo conhecimento técnico, já estudado alguma coisinha, né? Então eu falei, olha, isso aí é bem provável que seja um satélite, né? É um fenômeno que chamamos de interação solar, né? Então, é... Vou acompanhar o movimento do satélite. Ela estava com uma velocidade condizente e de repente essa bolinha parou. Ela parou, voltou para trás, subiu, desceu e desapareceu. Então são movimentos que ela efetou, não poderiam ser associados a nada feito pelo ônibus, né? Então comecei a me interessar. Em Brasília, na época, tinha um fórum que era o general Schauer, já falecido, né? Então, primeiro, o oficial de alta patente, né? Ele foi general do exército. Segundo, ele era físico, né? Ele era doutor em física. Então, uma pessoa da área científica associada ao estudo do fenômeno rufo. Aquilo me cativou. Porque na época a ufologia era 100% mística, né? E o general Schauer procurou trazer os preceitos de ciência para estudar o fenômeno. Apesar dele depois virar para o lado bastante místico da ufologia, né? Mas nesse momento que eu o encontrei, ele estava muito ligado na parte científica, né? De repente, olha, por que não uma nova tecnologia, né? Por que a gente não pode aprender com essa tecnologia, né? Trazer alguma coisa boa para a humanidade. Essa era a ideia principal dele quando estudou o fenômeno. Ricardo, qual o caso de sua opinião mais importante que você pesquisou? Olha, eu não colocaria um só, não. Eu colocaria vários, né? Eu acho que ocorreu em 86, em São José dos Campos, em que vários objetos foram filmados. Esses objetos foram avistados por um ministro de Estado, na época era o Silvio Silva, né? Houve registro em radar, houve registro em fotografia e houve registro em pessoal, né? Vários testemunhas. Então, esse, para mim, é um dos casos mais interessantes que nós tivemos nesses últimos 30 anos, né? Houve um caso que nós investigamos também, que é o de Capão Redondo, em São Paulo, o bairro de São Paulo. Aquela sombra, né? Aquela esquerda. Aquilo ali, nós destrinchamos o bairro, fizemos carta de nível, portamos a trajetória, tentamos identificar inúmeras possibilidades e a gente não conseguiu sair com a explicação. Então, a análise não só das imagens, mas uma análise do local e o relato de testemunhas, de várias pessoas que moram no bairro, esse caso impressionou bastante. E por aí vai, tem vários outros ali. Você, sendo um cientista, na realidade, trabalhando com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INE, como é visto lá dentro o Ricardo Varela, um cientista, lidando com o fenômeno ufológico? Olha, é complicado, né? Porque o fenômeno ufo normalmente está associado a um ambiente ruim. Um ambiente ruim é que é, muitas vezes, identificado por ser excessivamente místico. E isso na área de ciência é muito ruim, né? Quando você coloca alguma coisa, tem essa visão mística, é bem complicado. Então, muitas vezes, você não participa de certas atividades, por exemplo, comissões de estudo de algum assunto. Você fala, vamos chamar o Ricardo Varela. Ah, não, vamos chamar aquele alfólogo. Então, existe essa discriminação, sim. Mas, está acontecendo um fenômeno interessante, né? Com o... Se a televisão paga atualmente, elas estão estressando todo mundo com excesso do programa sobre ufologia, né? Então, já tem pessoas que são extremamente sérias que já conversam comigo sobre o assunto. Ah, você viu aquele programa que passou em tal canal, em tal dia? Pô, é interessante aquilo, o que você acha? Aí, você pega um DVD, um livro, já passa para a pessoa, né? Então, está existindo, realmente, um pouquinho de mudança pelo assunto sendo tratado atualmente, por pesquisadores bem conceituados, né? Você pega Estados Unidos e Europa, você tem grupos que só aceitam cientistas, né? Você pega o FOM nos Estados Unidos, 90% do pessoal que trabalha lá tem doutorado em alguma área. Você pega grupos de pesquisa na Europa também, são todos doutores, né? Quer dizer, são pessoas de ciência que estão trazendo a forma de pesquisar que a ciência usa para tentar ser utilizada no estudo do Fernando Rufo. Nós vimos os comentários do engenheiro Ricardo Varela, né? Vamos ver aí os seus comentários também a respeito da problemática meteorológica dentro da pesquisa ufológica. Bom, vamos ao nosso quiz de hoje, antes de irmos para o intervalo. E a questão de hoje é, como é o chamado dos objetos luminosos vistos por pilotos militares durante a Segunda Guerra Mundial? Alternativa A, fogo-fato. B, hercólogos. C, full fighters. Então, está aqui as três alternativas. Fogo-fato, hercólogos ou full fighters? Damos a resposta no nosso último bloco. Agora nós vamos para o intervalo e já já voltamos com a continuação da entrevista de hoje com o engenheiro Ricardo Varela. Até já! Estamos aqui, segundo bloco do fenômeno UFO de hoje, entrevista com o engenheiro do INPE Ricardo Varela. Antes de darmos continuidade à entrevista, vamos fazer aquele nosso convite, né? Que os nossos amigos teletecutadores já estão acostumados. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 1218 38. Você se associa, você vai ter em troca eventos exclusivos, descontos em livros, em eventos, né? E em troca, você estará nos ajudando a melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui na TV Mundo Maior e na rede Boa Nova de rádio. Fica feito o convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 1218 38. Você vai ser atendido com aquele carinho especial pelas simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Agora nós vamos continuar com a entrevista com o engenheiro do INPE, Ricardo Varela. Ricardo, o Brasil agora está começando a dar os primeiros passos na tecnologia espacial. É um pouquinho atrasado em relação a algumas nações, mas com acordos que estão para ocorrer, outros já ocorreram aí, o Brasil tem que ir para as embalar o seleto dos países que têm programas espaciais. Podemos considerar, Ricardo, que com essa entrada, um novo botinho de formações vai estar aí nas mãos do pessoal do INPE, dos ufólogos e do INPE? Olha, eu acredito que não, né? Porque são ações diferentes, né? Que levam grupos de estudos diferentes, né? Mas, aparentemente, sempre que há um envolvimento das atividades espaciais com o veículo lançador, né? Você tem, primeiro, o aspecto militar, né? Que essa tecnologia pode ser levada para transportar ogivas, né? Então, isso aí sempre atrai, aparentemente, casos de avistamento de ufos, né? Então, em muitos casos que se tem a registrar, na hora que se lança um foguete, já está no ufo, né? Se é coincidência ou não, não sabe o que dizer, mas existe essa possibilidade. E agora, ô Ricardo, em termos de idade para essa nova geração que vem, porque o fenômeno do ufo, por mais que a gente possa discutir, é um dinócio de um evento sociológico. O que você acha necessário para essas novas gerações que têm interesse no assunto? Porque nós não somos eternos, né, Ricardo? Porque nós vamos ter que passar uma ação para uma nova geração que vem hoje. Em sua opinião, o que seria importante para muito igual jovem pesquisar essa área? E qual fonte de informação seria útil nessa juventude pública ter? Olha, aí é um caso bem interessante, né? Como é que transmite, você transmite o conhecimento. Eu vou falar de um exemplo que está acontecendo na cidade de São José dos Campos, que eu achei fantástico. A prefeitura de lá criou um programa de pegar os melhores alunos das escolas públicas e fala assim para ele, o que você quer aprender? O que é que te interessa? E tem vários falando ufologia. Então, esse aluno, ele me entrega lá no INC uma vez por semana e a gente fica conversando sobre ufologia. E é carotado de 10 anos, 7 anos até para ter, né? Então, se você tem uma proposta de que esse assunto não é um assunto negativo, né? Não é um assunto de trazer problemas para a pessoa, né? Então, a criança vê isso como natural, né? Se você vai falar, ah, vamos falar de ufologia, o pai já briga, a mãe já fala, qual é esse assunto de doido, né? Então, isso daí já cria problemas. Se você tem uma abertura dessa, né? Que se pergunta para o aluno, o que você quer aprender? E ele fala, eu quero entender o que é essa ufologia, o que é isso, né? O que é disco voador, dizer que você está colocando para essa criança que a mente dela está aberta a novas experiências, né? A novos conhecimentos. E isso é fantástico, isso aí vai trazer para o futuro dessas crianças aí, né? Que eles vão ser multiplicadores, né? De conhecimento. E em algum momento ele vai falar, poxa, eu tenho uma época que eu aprendi um pouquinho de ufologia, né? Então, para o filho dele, isso daí já não vai ser um mistério, uma coisa negativa, né? E ele prova com os amiguinhos, eles conversam, então essas turmas são cada vez maiores, né? Isso daí é bem interessante. Mas no momento o melhor é não ter uma crítica negativa a você estudar esse tipo de fenômeno, né? Como é você se engajar em algum tipo de estudo místico, né? Ele não pode ver pelo aspecto ruim. Da mesma forma que você tem o lado místico da ufologia que é visto de uma forma muito ruim, existem pessoas sérias fazendo um trabalho interessante, um trabalho de pesquisa também interessante. Da mesma forma que do lado do que a gente chama de ufologia científica, você tem pessoas que fazem um trabalho ruim, né? Direcionando a pesquisa, então isso daí também torna a pesquisa ufológica uma coisa única. E cara, considerações finais? Bom, o fenômeno UFO está aí. Eu sei que a porcentagem dele é baixíssima, né? Os casos são muito polêmicos, mas eu posso dizer com certeza que tem uma fumacinha, né? E que eu acredito que seja fogo. Então, é manter a mente aberta para novas pesquisas, para novos conhecimentos. Como nós vimos, né? É fatal a fusão de metodologia espiritual e científica na ufologia. Vemos também a importância de uma nova geração de ufólogos que vem por aí. Eu acho um assunto muito importante, porque nós ufólogos também não vamos estar aqui nesse plano para sempre. Então, precisa de uma nova geração aqui para dar continuidade à pesquisa ao assunto. Mas vamos agora para o nosso segundo intervalo. Já já retornamos com a resposta do quiz de hoje e dos e-mails dos nossos amigos telespectadores. Então, até já! Estamos aqui para a última parte do fenômeno UFO de hoje. Vamos à resposta do nosso quiz, depois à resposta dos e-mails dos nossos amigos telespectadores. E a questão do nosso quiz de hoje era como eram chamados aqueles objetos luminosos vistos por pilotos militares durante a Segunda Guerra Mundial. alternativa A, fogo-fato, hercólogos, e alternativa C, Foo Fighters. Então, a resposta correta é a alternativa C, Foo Fighters. Vamos aqui aos e-mails de hoje. O primeiro aqui é do meu amigo Robson Figueiredo, lá do Amapá. Então, um beijo no coração de todos os nossos amigos telespectadores aí no estado do Amapá, lá em cima no norte do Brasil. E a pergunta que ele nos faz é como eu posso saber se um contato alienígena é amigável ou não? Robson, como eu posso saber se aquela pessoa que está vindo em minha direção é uma boa pessoa, de bom caráter? Como eu vou saber se aquela pessoa que vai até minha casa não é um bandido? Eu não sei. Eu não posso. A resposta, Robson, seria justamente essa. Não dá para saber. Infelizmente, não está escrito nas naves se esses seres que vêm ter um contato vão te abduzir ou simplesmente conversar. Não tem como saber isso, meu amigo. Por isso que a gente recomenda. Cautela sempre. Quando você vê um objeto voador não identificado, procure sempre um local abrigado que você possa observar, sempre com alguma proteção. Pode ser uma rocha, uma árvore, um arbusto. E nunca caminhe na direção. Sempre evite. E principalmente, se você estiver armado, não atire. É muito perigoso isso. Já teve casos de pessoas que receberam o contra-golpe, normalmente, que vem da nave e acabaram ou sendo paralisados com sorte ou como no caso de Goiás, que a pessoa, depois de você atirar contra a cabeça de um extraterrestre, acabou recebendo um disparo de uma nave e morreu três meses depois de câncer, leucemia. Então, menos ainda, se você estiver armado, nem pense em usar. Procure sempre uma área abrigada, evite se expor demais. Se vierem ter um contato, o que eu posso te falar? Proceda como um ser inteligente. Tente conversar. É o que eu posso te falar. Agora, como diferenciar a opção? Não tem como, infelizmente, meu amigo. Quem sabe algum dia a gente consiga separar o joio do trigo, ou seja, aqueles seres que vêm por um contato mais amistoso daqueles que vêm por uma abdução. Acabou, meu amigo? Então, espero ter respondido sua questão em contato, a contato, qualquer coisa, entra em contato conosco aqui novamente. Vamos aqui para mais um e-mail. Aqui, da Luísa de Andrade Mello de Socorro, aqui no interior de São Paulo. E ela pergunta se existe alguma profecia que diz que os ETs um dia aparecerão para todos nós. Caso sim, como se chama e como será? Luísa, não. Não tem uma profecia. Eu acredito que é um fato inevitável. Como são seres muito parecidos com o ser humano, praticamente idênticos, eu acredito que uma espécie que atingiu um determinado grau evolutivo, não só espiritual, mas técnico e científico também, ela vai procurar entidades similares a ela para ter um contato. Porque a experiência evolutiva é única. Então, é algo que enriquece muito uma outra civilização, esse conhecimento a respeito de outras, de experiências de outras civilizações. Então, minha amiga, uma profecia não existe. A doutrina espírita nos fala que, pouco a pouco, os velhos, os segredos, seriam desvendados ao homem assim que ele tivesse uma condição intelectual, moral, psicológica para assimilar aquele novo conhecimento. E a verdade espiritual e a verdade da vida em outros mundos são fatos que serão desvelados, já estão sendo desvelados ao ser humano. Embora a nossa ciência oficial, ou dita oficial, ainda não aceite isso, é inevitável, porque esses fatos vêm se repetindo, com uma periodicidade incrível, num número também incrível de vezes. Então, Luísa, eu acredito que vai chegar a hora do contato. A verdade espiritual já nos foi revelada há mais de 150 anos através das obras de Allan Kardec. Agora virá a verdade também de outros mundos habitados, como diz a doutrina espírita, nós não somos os únicos. O próprio Mestre Jesus falou que nós não somos os únicos, que na casa do Pai, há muitas moradas, existem muitos irmãos coabitando esse universo fantástico. Talvez o nosso universo seja apenas um de muitos. Ou seja, nós faríamos parte ou comporíamos um múltiplo universo. Um mega-universo constituído de uma infinidade de universos menores. Portanto, o fenômeno da vida, Luísa, é algo difícil de a gente conseguir mensurar. Tanto é que o Cristo mesmo fala. Certas verdades ele não nos revelaria porque nos perturbaria. A obra do Pai é muito ampla. Envolve reencarnação, a passagem por múltiplos mundos, o contato entre civilizações e entre povos. O que vai determinar isso? Não é nenhuma profecia, Luísa. Vai ser a maturidade, não só do ser humano, mas da civilização humana também. Tá bom, Luísa? É o que eu posso te responder. Então, espero ter respondido a sua questão de modo satisfatório. Qualquer dúvida, Luísa, entre em contato conosco novamente, com a sua dúvida, com a sua crítica, sugestão de pauta, etc. Você tem um modo muito fácil de fazê-lo. É só você acessar o nosso e-mail aqui do programa, que o e-mail aqui é fenomenoufo.tvmundomaior.com.br Vou repetir. fenomenoufo.tvmundomaior.com.br É um convite que nós fazemos a todos os nossos amigos telespectadores para críticas, sugestões de pautas, de programas, dúvidas que você tem, você entra em contato conosco aqui e nós vamos procurar atendê-lo do melhor modo possível. Então, antes de encerrarmos o programa de hoje, eu queria dar um grande abraço a todos que estiveram aqui conosco no programa, assistindo com os nossos telespectadores. Dejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um programa Fenomeno UFO aqui pela TV Mundo Maior. Até lá. Tchau. 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 Tchau.